Agora que a gente aprendeu o cálculo do BEC e o cálculo do LEI, já definimos ali como é que funciona a questão de responsabilidade no LEI, que é um pouquinho mais complicado, um pouco mais chato, vamos agora calcular a questão de saída do mercado. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que eu já falei, mas é muito bom repetir, é o seguinte, quando eu entro por um lado, eu nunca vou sair pelo mesmo lado, eu entro pela porta e tenho que sair pela outra. Então, toda vez que eu faço um BEC, eu preciso sair em LEI, eu nunca vou sair em BEC, porque eu já entrei em BEC. Se eu entrei no LEI, eu sempre vou sair em BEC. Então, entrei de um lado, sempre vou fechar de um outro. Então, se a gente estiver falando agora de fechamento de posição, entrou BEC, eu vou ter que o quê? Procurar um LEI para fechar. Se eu entrei em LEI, vou ter que procurar um BEC para fechar. Nós temos diversas formas de sair do mercado, vamos trabalhar cada uma delas. A primeira forma é no zero a zero, que eu não preciso nem fazer conta aqui com você, é só te mostrar o seguinte conceito. Se eu entrei BEC numa odd de 2,50, por exemplo, se eu sair o LEI a 2,50, eu estou saindo no zero a zero. Não tem perda, não tem lucro, não tem nada, ok? Essa é a primeira forma. A segunda forma é você dividir lucro e prejuízo por todos os três mercados. Ou seja, você está em uma posição, essa posição já está te dando lucro, já está te dando prejuízo, e você não quer esperar o final do jogo, você quer dividir esse lucro pelos três mercados. Então, independente do que acontecer do jogo, dali para frente, você já está com esse lucro ou já está com esse prejuízo garantido, não vai acontecer mais nada, não vai aumentar, não vai diminuir, etc. Isso também é chamado de cashout ou de edge, o edge, divisão de lucro pelos três mercados ou pelos dois mercados, depende da quantidade de seleção que é o mercado que você está trabalhando. Aqui nós estamos trabalhando com três seleções, está aqui, mercado de três seleções, ok? Então, dividir o lucro ou o prejuízo pelas três seleções. Vamos aprender a fazer esse e depois nós vamos aprender a fazer free bets. Antes de começar, é sempre bom lembrar novamente que o site vai te mostrar aqui no meio um botão que é específico para fazer o cashout, ele vai fazer isso automático para você. Porém, esse botão vira e mexe, ele some. É normal, quando não tem dinheiro no mercado, ou depois de alguns minutos, no final do jogo, ele vai desaparecer, mas isso não quer dizer que você não consiga sair do mercado. Por quê? Se você entrou de um lado, basta você sair do outro. Você mesmo pode fazer isso manualmente. Então, não precisa ficar em na onda dos outros, assumiu o cashout, não dá para fazer mais nada. Não existe isso, não existe, ok? Então, vamos lá. Você pode usar o botão quando ele estiver aparecendo aqui, mas eu vou te ensinar a fazer isso manualmente. Mas, lembrando que nós vamos operar apenas pelo software. Então, você não vai precisar fazer esses cálculos lá, é tudo feito automático. Só que é muito interessante você saber isso daqui, caso você precise usar algum dia. E também para você entender como é que funciona os cálculos por trás da saída do mercado. Beleza? Então, vamos fazer aqui uma demonstração de cashout quando eu faço um back. Então, eu fiz um back aqui a 2,38, no Lester, com 100. Vamos supor que a minha stake é de 100. Lembra, o meu possível lucro é odd menos 1, 2,38 menos 1 dá 1,38, vezes a minha stake, que é 100. Então, o meu possível lucro é de 138. E a minha responsabilidade, que é o que eu estou arriscando, é 100. Beleza? Então, vamos abrir a calculadora aqui e eu vou te mostrar o seguinte. Vamos supor que o Lester marque um gol no início do jogo e a probabilidade de o Lester ganhar o jogo vai aumentar. Consequentemente, a odd do Lester vai diminuir. Lembra? Probabilidade aumenta, odd abaixa. Vamos supor que a odd do Lester tenha baixado para 1,60. Então, o lei do Lester vai estar aqui 1,60. Lembra? Entrei em back, eu tenho que buscar sair no lei, ok? Então, qual é o cálculo que eu faço para poder dividir o meu lucro que eu tenho agora por todos os mercados? É só eu pegar a odd de entrada, que foi 2,38. Eu vou dividir pela odd de saída atual, que é 1,60. Vai me dar aqui 1,48,75. E eu vou multiplicar pela minha stake, que foi 100. Então, eu tenho que colocar no fechamento 148,75. Então, 148,75. E vocês percebam aqui que nas três seleções, tanto no Lester, quanto no Southampton, quanto no empate, eu tenho um lucro de 48,75. Então, independente do que aconteça no jogo daqui para frente, eu já estou com esse lucro, teoricamente, no bolso. Eu só preciso esperar o jogo terminar. Na hora que o juiz apitar o final do jogo, a Betfair vai me pagar, ok? Então, é assim que a gente sai do mercado, fazendo o cashout, ok? Dividindo o lucro pelos três mercados, certo? Então, fazendo o back, eu preciso fechar no lei, fiz uma aposta a favor, a 2,38. O Lester marcou um gol, a gente simulou aqui que o Lester tinha marcado um gol. Essa odd contra o Lester aqui, por exemplo, de 2,42, desceu para 1,60. E a gente fechou com 148,75. Então, a gente dividiu o nosso lucro pelo mercado. Agora, vamos fazer o cálculo se eu tivesse pego um lei ao Lester e ele tivesse sofrido um gol. Então, eu entrei contra o Lester, aqui, a 2,42. Vamos supor que o Lester tomou um gol do Southampton aos 15 minutos de jogo. E essa odd do Lester foi para... Vamos colocar aí um 5,5. Então, se eu entrei em lei, vamos lá, vamos lembrar. Entrei em lei e a minha responsabilidade, ou seja, a minha stake é de 100. Não posso colocar aqui 100. Eu tenho que clicar aqui, responsabilidade, 100. Ok? Daí ele colocou um possível lucro ali para mim, mas a minha responsabilidade é de 100. E aí, agora, se eu entrei em lei, eu vou ter que fechar em back. Então, vamos simular que essa odd do back aqui, ela subiu para 5,5. Ok? Então, como é que a gente faz para sair do mercado e igualar o nosso lucro no lei? Eu vou pegar a calculadora aqui, vamos zerar ela. Eu vou pegar a minha odd de entrada, que é 2,42. Ok? E eu vou dividir pela minha odd de saída, que é 5,5. 5,5. Desse resultado aqui, eu vou multiplicar, não com a minha stake de 100. Eu vou multiplicar com esse número que ele me deu aqui, 70,42, que é o meu possível lucro final. Ok? Então, eu vou pegar aqui, 70,42. Vou multiplicar. Ele vai me dar um resultado de 30,98. Então, eu vou digitar ali naquele campo em branco, 30,98. E vejam aqui que eu já estou com as três seleções com o mesmo resultado, praticamente. Ficou aqui uns centavos aqui diferente, mas é totalmente aceitável. Ok? Então, está os três resultados feitos o cashout. Ou seja, em add, os três resultados com o mesmo valor. É assim que a gente sai do mercado. Não precisa de botão, não precisa de nada disso. Só que, explicar esse cálculo para vocês é até meio complicado para mim, porque eu estou há anos trabalhando para o software e a gente não precisa fazer isso. Isso aí o software faz com um clique. Você clica e já era. Então, a gente vai acabar essa parte iniciante aqui e eu já vou partir para vocês com o software, porque não vale a pena ficar perdendo tempo trabalhando pelo site. Beleza? Bom, agora vamos entender como é que eu saio do mercado em freebet. Freebet é você remover do mercado somente a sua responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade quando eu entro em back ao Leicester com uma stake de 100? Por exemplo, vou fazer um back aqui do Leicester a 2,38. Estou entrando com 100. E vamos supor que o Leicester marque um gol. Então, vamos supor que ele marcou um gol e o lei do Leicester, que a gente entrou em back, vai ter que sair em lei, foi para 1,60. Qual é a minha responsabilidade atual? A minha responsabilidade atual é 100, que é o que eu estou arriscando. Só que eu quero remover essa responsabilidade. Quando eu removo somente a responsabilidade e não faço o cashout, ou seja, quando eu não divido o meu lucro, se eu peguei esse gol do Leicester, eu fico com um lucro maior no mercado do Leicester. Ou seja, freebet é como se fosse uma aposta gratuita. Eu removo a minha responsabilidade de 100 e eu mantenho um possível lucro maior do que o meu lucro atual. Lembra que quando eu fiz um back ao Leicester a 2,38 e fechei em edge a 1,60, a gente tinha ficado com um lucro de 48, alguma coisa? Então, esse era o meu lucro atual. Porém, se eu fechar aqui a 1,60, exatamente o valor que eu entrei, por exemplo, 100, olha só. Olha o que ele está fazendo. Ele está deixando um lucro no Leicester de 78. Atualmente, o meu lucro era de 48, se eu quisesse dividir pelos três mercados. Porém, eu posso pensar o seguinte. Cara, o Leicester continua atacando, o Leicester continua bem, eu acredito na vitória do Leicester e eu não quero esses 48. Porém, eu não quero correr mais risco do Southampton empatar esse jogo e eu perder esse lucro ou perder dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover a minha responsabilidade, ou seja, a minha entrada, o que eu estou colocando em risco. Então, agora, vamos imaginar que nesse cenário o Leicester está com 1 a 0, o meu lucro ali está em 48 dólares, porém, eu tirei a minha responsabilidade. Então, a partir de agora, eu já não tenho mais prejuízo no mercado. O Southampton pode empatar, pode virar, eu não tenho. Eu vou ficar no 0 a 0, porém, se o Leicester ganhar, eu vou ter um lucro de 30 dólares a mais. Então, o mercado está me dando 78. Essa é a famosa free bet. Ou seja, eu estou, eu entrei em back numa odd alta, a probabilidade de vitória aumentou, então a odd caiu. Eu entrei a 2,38 em back. Estou fechando a 1,60 em lei. Entrei com 100, estou fechando o mesmo valor que eu entrei, estou removendo a minha responsabilidade. E o mercado está me dando um possível lucro final de 78. Eu poderia sair do mercado a qualquer momento agora com o edge, com o cash out, dividindo os 48 atual que eu teria, que foi a conta que a gente fez antes, pelos três mercados. Mas, eu falei o seguinte, não, eu não quero sair do mercado, eu decidi ficar em free bet. Eu te aconselho a ficar fazendo free bet agora? Sinceramente, não. Eu acho que o mais interessante é você saber como é que calcula, você saber o conceito de free bet, mas você pode usar free bet à vontade. Se você acha que deve, manda ver. A minha intenção aqui é mostrar para você que existe a possibilidade de você sair do mercado apenas removendo a sua responsabilidade. se é correto usar free bet, se não é, se é melhor você botar o dinheiro que você tem no bolso. Isso faz parte da sua gestão, isso vai fazer parte do seu trabalho. A minha intenção aqui no curso é te dar conhecimento, não ficar te vendendo regra, beleza? Eu não vou ficar regrando o que você pode fazer ou o que você não pode fazer com o seu dinheiro, beleza? Então, a única coisa que eu vou ficar martelando na sua cabeça é vamos ao software, vamos ao software que o site vai deixar o seu trabalho mais lento. Porém, se você vai fazer free bet, se você vai fazer cash out, se você não vai fechar a sua posição, isso é contigo, ok? Na sua caminhada, a sua experiência aqui vai dizer, o seu método de trabalho aqui vai dizer, tá? Então, novamente, free bet é tirar a minha responsabilidade e manter, quando eu faço em back, estou mantendo o lucro no time que eu fiz o back. Só que agora a gente vai fazer uma free bet no lay, que é um pouquinho diferente, né? Vamos entender como é que funciona a free bet do lay, mas a mesma questão, é tirar a minha responsabilidade. Vamos lá. A free bet no lay, ou seja, a saída do mercado retirando a responsabilidade, ela pode ser feita de duas formas, né? Pô, Tel, você toda vez se fica complicando, mas é a escolha sua, né? Utilizar a free bet vai ser uma escolha sua e provavelmente você vai fazer isso só mais pra frente, você não vai fazer isso no começo, né? No começo você vai pegar seu lucro, enfiar no bolso e já era, tá? Mas tem duas formas de você sair em free bet. Tem a free bet que você faz deixando o lucro todo no mercado que você está, ou seja, você fez um lay aqui ao Southampton, a 3,35, daí ele, sei lá, começou a subir, começou a jogar mal, vamos supor que a odd do back, porque você entrou em lay e você precisa sair em back, está a 4 pontos alguma coisa. E aí você quer sair do mercado tirando a sua responsabilidade, mas você quer manter o dinheiro todo no Southampton, ou seja, você entrou contra ele, mas você quer manter o dinheiro caso ele ganhe, ou seja, você mantém o lucro todo nele. É meio maluco? É meio maluco da sua parte, porque se você entrou lay e ele, você acha que ele está jogando mal, né? Essa é uma forma. A segunda forma é você jogar o lucro nos outros dois mercados, que é a que eu acho mais válido, né? Já que você entrou lay e o Southampton, quer dizer que você acha que o Southampton vai ter dificuldade de vencer, ou seja, mantém o lucro no Lester ou no empate. Isso é bacana, né? Mas são duas formas que você tem de trabalhar. Quer ver? Vamos lá. Vou fazer um lay aqui a 3,35. Lembrando, responsabilidade. Vamos mudar um pouquinho agora? Em vez de fazer de 100, vamos fazer com... Vamos supor que a gente está com uma banca de 500 e a nossa stake é de 50. A gente quer usar uma responsabilidade máxima de 50, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, 50. Responsabilidade máxima. E vamos supor que eu vou fechar em back a 4,75, tá? Vamos supor que ele estava jogando mal e ele subiu. Então, vamos para a primeira forma de fechar em freeback, que é mantendo todo o lucro no time que eu estou fazendo lay. que eu acho um pouco meio maluco, né? Porque se você acha que o Southampton está jogando mal, era melhor você deixar o lucro nos outros dois. Mas, enfim, vamos só aprender o cálculo, né? Para trabalhar desse jeito, né? Não é regra. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o meu possível lucro, que é 21,27, que está aqui, e eu vou fechar ele inteiro no back. Ou seja, 21,27. Olha lá. Eu estou deixando aqui, ó, todo o meu lucro no lado do Southampton. E eu fico com 0 no Leicester e 0 no empate. Sem nenhuma responsabilidade. Removi a responsabilidade, estou em freeback, aposta gratuita, né? Só que o lucro está todo no time que eu achei que estava jogando mal. Entendeu como é que fica meio maluco? Mas, se você achar que esse time aí no final do jogo vai marcar um gol, enfim, né? Só mostrando o cálculo para você. Vamos agora fazer a segunda forma, que é manter o lucro no Leicester e no empate. Ou seja, deixar o Southampton que a gente acha que está jogando mal, zerado, tá? Então, eu vou entrar aqui no lei a 3,35. Responsabilidade, vou voltar a usar a senha aqui. Máxima. E vamos supor que o Southampton subiu o back para 4,75. Então, se eu entrei em lei, preciso fechar em back. Então, vamos lá, vamos fazer essa conta. Qual é a conta que você tem que fazer? Você vai pegar a sua responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade agora? É 100, né? Está vendo aqui, ó? O valor que você pode perder é 100. Então, 100 dividido por a odd atual, que é 4,8 menos 1. Então, dá 3,8. Olha aqui, ó. 26,31. Vamos lá? 26,31. Olha o que aconteceu aqui, ó. Você deixou todo o lucro no Leicester e no empate. Aqui você está num lucro praticamente de 0 a 0. Vamos colocar um 2 aqui? Só para também não ficar, pronto, em prejuízo. Pronto. Agora, praticamente todo o seu lucro está no Leicester ou no empate. E se o Southampton realmente se confirmar que ele não ganha, porque você estava contra ele, você achou que ele estava jogando mal. Se ele ganhar, você não perde nada. Mas, se ele perder ou empatar, você lucra tanto no Leicester quanto no empate. Então, isso daqui são as freebats. Aí você me pergunta, Theo, para que eu vou usar isso? Cara, no futuro, quando você já estiver com mais base de conhecimento, pode ser que você queira explorar alguma forma de trabalho utilizando freebats. É legal te ensinar esse cálculo e é legal você ter essa informação. Para você não ficar perdido por aí, achando que é uma coisa de outro mundo. Não é. Freebats é você o quê? Tirar a sua responsabilidade do mercado. Se a sua responsabilidade é 10, você tirou 10. Se a sua responsabilidade é 100, você tirou 100. A diferença é que quando você trabalha no back, você tirando a responsabilidade, deixando em freebats, você mantém todo o lucro naquele cara que você estava fazendo back. Naquele time, naquele mercado. No lay, você tem duas opções. Ou você deixa o lucro nesse time que você estava fazendo lay, ou seja, esperando uma virada no final do jogo, esperando um gol no final do jogo, enfim. Ou você faz uma freebats tirando o lucro dele e colocando nos outros dois. Já que aqui a gente tem três mercados. Então, já entendemos aí como é que a gente faz esses cálculos todos, já entendemos como é que a gente faz o cálculo do back, o cálculo do lay, a saída do mercado em edge, que é o cashout, já entendemos a saída em freebats, tanto no back quanto no lay, o lay das duas formas, e também comentei com vocês sobre a saída no 0 a 0, que é entrar de um lado e fechar na mesma odd do outro lado. Beleza? Então, encerramos aqui essa parte simples de cálculo. Vou bater novamente nessa tecla, porque é muito importante. Eu estou te ensinando esses cálculos, porque você precisa ter essa informação, só por um quadro informativo mesmo. Por quê? Porque nós vamos utilizar o software, e o software faz isso a partir de um clique. Você não vai gastar esse tempo todo, porque na agilidade do jogo, na hora de ter que sair do jogo em edge, dividir lucro e prejuízo, num contra-ataque, numa falta perigosa, você não vai vir aqui no site, pegar a calculadora e ficar fazendo isso. Pelo amor de Deus, não é assim. Você tem que ter uma coisa profissional. Imagina se as pessoas que trabalhassem no mercado financeiro, vissem uma notícia importante, vai mexer o mercado do dólar, aí eu vou ter que fazer conta aqui para ver com quanto eu vou ter que sair do mercado para poder ficar no zero a zero, para poder ficar em freebatch, para poder dividir o meu prejuízo. Não, cara. Todo mundo opera com o software, para ser rápido. Quanto mais rápido, melhor. Se você, no futuro, precisar de um trade mais rápido, precisar de uma coisa mais profissional, você com certeza vai utilizar o software. O site vai ser muito mais informativo para você, para você ver questão de lucro, prejuízo, depósito, essas coisas todas. Então, fechamos aqui a questão de contas, de cálculos, e agora a gente vai finalizar com os métodos de depósito, de saque, para a gente encerrar essa parte iniciante e dar início à nossa parte mais básica de mercado. Beleza? Grande abraço. Se você está assistindo esse vídeo dentro do blog, não esquece de acompanhar aqui embaixo a parte de texto para complemento e fixação do conteúdo. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, não se esqueça que existe uma playlist completa do curso no YouTube. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo. E se você já está dentro dessa playlist, é só passar para a próxima aula. E aí E aí